Olá a todos, eu sou a Zeneira Bonito e esse é o meu canal no YouTube. Bom, sou nova por aqui, mas deixa eu dizer que o meu canal é exclusivamente para lugares, viagens para onde eu vou. Para lugares que eu estou conhecendo, posso dizer que eu sou uma chileira. Eu adoro, adoro, adoro conhecer novos locais, conhecer novas culturas, novas experiências, conhecer pessoas. Este vai ser basicamente, basicamente mesmo. Eu vou começar a visitar aqui. É o meu canal e o meu canal. Portanto, quem gosta de viagens, quem gosta muito, eu não me deixo. Fica bem. Vamos ficar na minha baia. E o fundo, porquê, os possentes os cois, ficaram com perebros do meu quadrado, As forneiras 600 euros, não equivalente sempre para cada um. Eles, se comp�erem na BRASC a beleza mesmoously, no máximo a R$50. E depois, acho que a gente pode se fazer em outra. Enquanto acho que é uma olhada. E depois, 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 acho que é uma olhada.